Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje galera, estou com uma nova série aqui no meu canal galera, que é comprando carro e moto de youtuber famoso, beleza? Mais um tipo quem? Tipo Renato Garcia, Greg Ferreira, Léo da Hornet, Mark Maicon 021, beleza? Essa vai ser a nova série, comprando carro e moto do Greg Ferreira, do Renato Garcia, do Maicon 021, beleza? Vamos ver quantos que custa esse GTR aqui galera. Esse GTR que custa... A porra é carinha hein galera. Não lembro quantos que é esse GTR galera. Oxe, olha o Lamborghini do Greg aqui galera. Custa 3 milhões. 3 milhões. É milhões galera. Custa 3 milhões, beleza? Olha o valor ali, beleza? 3 milhões. Essa Hornet aqui galera, não sei quantos que custa. Caso não tem... Tem uns que não tem preço galera. Aqui a XJ do Renato galera. Custa... Custa em torno de... 33... 33 milhões... Ponto... Não, 33 mil... Ponto... 190 galera. Eu vou comprar então a XJ do Renato. 33 mil galera. Ponto... 190 e... 190, beleza? Então bora dar umas voltas de XJão galera. Vou... Vou erguer um pouco aqui pra vocês ouvirem o barulho dela. É a XJ do Renato mesmo hein galera. Eu vou ver se eu acho um lugar pra... Pra nós... Ver ela de perto galera. Vou ver se eu acho um lugar aqui pra mim parar galera. Pra mim... Pra mim dar um jeito. Eu acho que aqui tá bom galera. Tem que deixar ela um pouco aqui. Galera eu acho que vocês não vai ver aquela cor de ouro. Porque... Ela é muito... É um ouro bem claro galera. Beleza? Mas olha aí ó... É a XJ do Renato Garcia mesmo galera. Paguei... 33 mil... Ponto... 190 mil. Beleza? Ponto... 33 mil... Ponto... 190 mil. Beleza? Ó a XJ do Renato mesmo galera. A roda igual ó. Foi carinha essa moto hein galera. Vamos ver a praca dela se é de Londrina. Não, não vai ser uma praca de Londrina né galera. Que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. É a praca dos Estados Unidos. Aí ó galera ó. Só o cano ó. Só o cano. Mas é bonito ó galera. Aí ó. Mas é bonitinha né galera. Então galera. Então galera. É... Eu tô com a nova série aqui no meu canal. Como eu falei pra vocês. Comprando carro e moto de youtuber famoso. Tipo Greg Ferreira. Tipo Renato Garcia. Léo da Hornet. É... Maicon 021. Renaldinho. Beleza? Vários youtubers aí. Beleza? Vários youtubers... Vários youtubers de mil milhões de inscritos. Beleza? Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like. Merece seu like galera. XJ tona do Renato custou caro. 33 mil pontos. 190 mil. Beleza? 33 mil praticamente galera. E ela é a... A XJ do Renato mesmo hein galera. Então galera. O vídeo foi esse. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Clica nesse botão de vermelho. Nesse botão vermelho aí. Você já vai tá inscrito. Ativa o sininho. É 3. Ativa o primeiro. Compartilha também. Me ajuda a chegar a 600 inscritos. Quando chegar a 600 inscritos. Você vai ter essa... Vocês vai ter esse... Essa música aí. Que eu ponho aí antes de começar o vídeo. Beleza? Então galera. Tamo junto demais. Fechado como sempre. Você sabe que eu nunca deixo vocês na mão. Todo dia eu gravo vídeo. Beleza? De segunda a domingo às 18 horas. Falou galera. Até depois da manhã. Beleza? Ou até amanhã. Não sei. Fui.